Eu em rosa Se manca a segurança, banca de escrupulosa Eu em rosa O meu jogo é na retronca, área muito perigosa Você parece que me lembra, mas de tempos atrás A sua figura era vergonhosa Eu me reparti, querendo reconstituir E há quem hoje vira o rosto assim Mas eu nem me abalo Você vai cair do cavalo quando precisar de mim Eu em rosa Se manca porque a contratança é mais audaciosa Eu em rosa Apelar pra ignorância É uma coisa indecorosa Eu em rosa Vem manca porque a contratança é mais audaciosa Eu em rosa Apelar pra ignorância É uma coisa indecorosa Acho que estou reforçando demais As cotas vocais Você não merece um dedo de praça E pra resumir faço questão de conferir Se se quebra ou não Um vaso ruim Saia no pinote Se não vai ser de camarote Que eu vou assistir Seu fim Eu em rosa Vai pra lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AS